Copacabana E Rainha Em Copacabana tudo é rei Em Copacabana tudo é rei Em Copacabana tudo é rei E Rainha Rei da tinta me pinta pra ela Com as cores das fases no mar Rei da voz afina meu canto Com os anjos eu quero cantar Rei da vela me cerca de luzes Sem ser visto eu quero chegar Na cauda de uma estrela Num manto de prata em tempo de lua A Rainha do Mar Rainha das rendas Rainha do ar Rainha Das noivas da copacuzinha Rainha das flores da moda É Rainha de lá No beco da fome a Rainha do charme Rainha da carne do abate de lá Rainha Das noivas da copacuzinha Rainha das flores da moda É Rainha de lá No beco da fome a Rainha do charme Rainha da carne do abate de lá Rainha Das noivas da copacuzinha Rainha das flores da moda É Rainha de lá No beco da fome a Rainha do charme Rainha da carne do abate de lá Rainha Beira do mar Beira do mar beira do mar Praia do rio Bran Salesforce Beira do mar, beira do mar Praia do Rio de Janeiro, Rio Vou navegar Em Copacabana tudo é rei Em Copacabana tudo é rei Em Copacabana tudo é rei Rei da tinta me pinta pra ela Com as cores das fases do nar Rei da voz afina meu canto Com os anjos eu quero cantar Rei da vela me cerca de luzes Sem ser visto eu quero chegar Na cauda de uma estrela No manto de cada em tempo de lua A rainha do mar